Música Salve galera, o TVL já está aqui E o Oliveira é o campeão No clube árvores E daqui a pouco tem rockstar E o cabelo apaixonado Eu vou mostrar um pouco pra vocês A partir de agora, vem com a gente E aqui vai ser bom demais Música É isso aí galera, eu estou aqui com ele Rock Salles, ele é fenômeno Fala pra gente um pouquinho dessa carreira meteórica É isso aí E pra galera que não me conhece Sou de Itaperuá, Bahia Mas moro há Seis anos em Feira de Santana E graças a Deus A gente está ganhando espaço na Bahia E também em breve já pra fora Também da Bahia, pra levar alegria pra galera Muita gente quer saber Por que o camelô apaixonado O camelô é porque eu passei um Bom tempo trabalhando no ramo de roupa Aí ficou esse bordão aí Não tem como tirar mais Não tem como de jeito nenhum É isso aí Então a gente, vamos lá pro palco curtir Porque o show é bom demais, né? Com certeza, a gente vai dar trabalho Prepara os currículos Que a gente vai dar trabalho Vamos nessa Bora Hoje a gente vai dar trabalho Hoje a gente vai dar trabalho Hoje a gente vai dar trabalho Oh! 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 Amor, Amor e Amor Vai ser um sucesso, vai ser boa Não me imagino que os sons é a hora de aprovação Vai ser a hora de aprovação Vai ser a hora de aprovação Vai ser o seu pai Vou nunca mais te ver Vou nunca mais te ver No pai nos botar no terror Só não vai, não vai, não vai Se tá na mão, não vai, não vai Gostou, não é demais Só não vai, não vai, não vai Só não vai, não vai, não vai Seja, joga, joga Eu faço 60, mais cara não é marrota 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 RENGER FORCE